Sem dúvida Cara, olha isso! Minha nossa! Cara do céu, olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Eu ia falar pra vocês, sem dúvida, espetacular o que tá acontecendo aqui E realmente, pessoal, dá uma olhada nisso, ó Olha isso, cara! Cara aos vossos olhos, cara! Olha isso, pessoal! Olha isso, cara! Eu ia falar pra vocês, sem dúvida, espetacular o que tá acontecendo aqui E realmente, pessoal, dá uma olhada nisso, ó Olha isso, cara! Cara aos vossos olhos, cara! Cara aos vossos olhos, cara! Cara aos vossos petitioneros Voidos VE 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 mata VE 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 host Amém. 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 Fala, pessoal! Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local, ok? Eu quero dizer para vocês que eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, certo? Para quem é antigo no canal e conhece o local aqui, aqui é Solo Sagrado. Um lugar muito antigo, onde eu faço filmagens aqui já faz um bom tempo, certo? E uma das minhas últimas filmagens aqui no local, eu não posso deixar de dizer a vocês, certo? Eu consegui gravar uma criança dizendo papai e mamãe. Pedindo socorro, me ajuda. Cara, foi de arrepiar. Algo muito sinistro. Foi tempo que ainda tinha do lado aqui um canavial que estava bem alto. Hoje já está tombado. Acredito que vai ter uma nova plantação no local, certo? Espero conseguir algo para vocês, pessoal, porque o que eu já passei aqui foi espetacular. Foi incrível. Foi impressionante, ok? Este local aqui é um lugar onde há muito tempo atrás é uma igreja, mas uma igreja abandonada, onde pessoas foram veladas aqui nesse local, certo? E talvez isso pode ter ligação com o local. Eu não queira dizer sobre essa criança, porque eu não conheço nenhum relato sobre uma criança velada aqui no lugar, certo? Eu não sei que tenha sido, mas eu desconheça, correto? Mas o que eu escutei ali desse lado esquerdo meu e direito de vocês aí que estão assistindo, certo? Foi muito obscuro. E aqui não tem casas aqui por perto, pessoal, para dizer que foi algo assim próximo. Cara, se tiver tem casas muito longe para o lado de lá, mas aqui próximo e principalmente ali, onde aquela vozinha de dentro do canavial gritando papai e mamãe pedindo socorro, foi impressionante. Bom, o que acontece? Eu vou estar mostrando para vocês aqui o lugar. Vou mostrar primeiro em volta, certo? Depois eu entro no local. Eu vou estar passando para o lado de lá para mostrar exatamente o local que eu estava quando eu escutei. Na verdade, a primeira vez que eu escutei isso foi uma única vez também. Depois eu não consegui mais. Eu estava exatamente aqui fazendo a abertura. Havia uma arvorezinha aqui do lado, bem pequenininha, uns matos assim, ó. Hoje está tombado com terra aqui para cima. Mas havia essas coisas aqui, certo? Onde eu tinha escutado mais ou menos, mas eu não tinha dado muita atenção nisso, correto? Enfim, para quem quiser estar assistindo o vídeo aí desse dia, se eu não me engano, é solo sagrado, a uma penada grita por socorro. Eu acredito que seja isso que eu titulei, ok, pessoal? Tá? Então o que acontece? Eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal 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 E aí E fazer essa volta no local Aqui não é legal não pessoal Porque foi exatamente ali na frente Que essa voz vinha dessa criança E eu vou ser sincero pra vocês Eu tô gravando aqui Deixa eu ver se eu consigo passar isso pra vocês Estou gravando aqui Olhando pra lá Da mesma forma que vocês estão vendo aí A claridade da lanterna Principalmente essa de testa Que ela é a guia da testa Certo? E olhando ao lado assim Eu tô gravando aqui reto Dá pra ver Eu vi algo aqui Ao lado aqui Vou dizer o que foi Não sei, mas parecia meio esbranquiçado Tchau, 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 tchau E aí E aí Eu estava exatamente ali Quando bem aqui Nesse lugar Eu escutei papai e mamãe Entrar também Naquele canavial que havia aqui Não foi legal Mais árvore seca Ia ser massa poder escutar de novo Aqui eu tenho um contato pessoal Mais o que eu posso fazer Opa Parece que eu escutei o rosto aqui E parece que tem um monte de coisa lá dentro Aqui Se alguém aqui veio orar por alma, algo do tipo, eu não sei. Opa, e tem abelha ali, ainda bem que essas aqui alguém destruiu aqui, talvez alguém que deve ter vindo aqui, com certeza. É louco. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa, olha isso, pessoal. Dá uma olhada, cara. Olha isso. Dá uma olhada nesse altar. Você é louco. Até o morcego trombou no fio, cara. Vocês têm noção disso? Cara. Depois dizem que eles não trombam nos bagulho, cara. Como é que eles passam triscando na minha cabeça? Eu falo. Isso me embrulha o estômago. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Eu não me acho. Tem restos aqui de velas Vermelhas Mas dessa vez foram colocadas Muitas velas brancas E uma rosa E uma flor amarela Aqui é bem apertado Olha, eu nunca tinha reparado nisso Como se fosse um soquete de energia aqui no local Conforme eu vou andando aqui, pessoal Eu vou me recordando aqui de muitas manifestações Que aqui aconteceram Desse balde ter arrastado dessa forma Garrafas estouradas aqui Estouradas Pincel aqui Que isso aqui deve fazer muitos anos que tá aí Vidros que estouraram É E algo derreteu nessa parede aí Eu já vi isso aí Eu já vi isso aí Só que quem escreveu ali esqueceu de estar colocando também um A Mas esse Aquela letra ali eu conheço Em relação A igreja O que é aquilo lá Estranho também a forma ali Que tá na parede Exatamente ali Algo centralizado com o altar Você é louco Bom O mato tá alto aqui, tá, pessoal? Tomar um pouco de cuidado Deixa eu dar uma olhada aqui em volta Eu senti algo tocando em mim Eu senti algo tocando em mim aqui, pessoal Cara, arrelou na minha perna, cara Rapaz Minha nossa Engrulhou o estômago agora Quem é que você tá aqui? Quem é que você tá aqui? Escuta isso, cara Tá me arrepiando Eu escutei algo aqui Só que eu tava falando no mesmo No mesmo momento Nossa, cara Entortou meu estômago aqui Vocês não tem noção, cara Ó, não tem nada aqui, ó Algo tocou na minha perna Pessoal, vou ser sincero pra vocês Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação Horrível Cara, parece Quem é que você tá aqui? Existe algo aqui que já notou a minha presença? Tem algo aqui que você tá me ouvindo? Você pode se comunicar comigo mais uma vez? Eu estou te pedindo Vós pode se comunicar comigo mais uma vez Como eu tava dizendo a vocês Eu não sei se vocês já tiveram esse sentimento, cara Do abdômen assim, ó Retorcer Parece que faz isso, ó Parece que faz um S Foi o que eu senti aqui O que eu tava querendo dizer pra vocês aqui no momento Antes de eu ser tocado aqui nesse local Certo? Foi o seguinte Que eu preciso sempre dar uma olhada em volta aqui Porque se tiver algum animal peçonhento aí Na luz Tem algo próximo aqui, pessoal Vocês podem ter certeza, cara Eu não ia errar meu sentimento Retomando o raciocínio aqui Vocês desculpem aí Não consegui explicar direto Porque também não é fácil Mas Se tiver algum animal peçonhento aqui próximo Na luz, assim Ele quer ir pro escuro Mas toda vez quando eu tiro Principalmente se eu quiser mostrar pra vocês aqui no horizonte Rapaz, eu pensei ter visto algo aqui agora Ele vai vir rasteiro até a minha perna E aí ele pode atacar Na verdade é uma defesa Ou achar que é alguma coisa pra se alimentar Certo? Tudo bem que as cobras sentem pela língua Mas eu não quero vacilar de uma jararaca De uma mussurana De uma cobra coral aqui Cascavel Qualquer algo do tipo Se aproximar de mim aqui Ou querer me morder aqui Eu falo pra vocês que não é legal Porque se vocês Prestaram atenção no vídeo anterior aí Aquela casa de madeira Certo? Onde eu pretendo gravar lá Na casa da frente Que as pessoas faleceram lá no local Vocês podem ver que no final do vídeo ali Tem aquele caco de vidro Onde eu piso em cima dele Assim o pé chega a ficar até coisado Não sei se vocês repararam no vídeo Cara impressionante Impressionante pessoal Olha isso Piso em cima dele Assim o pé chega a ficar até coisado Não sei se vocês repararam no vídeo Não sei se vocês repararam no vídeo Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui Quero lembrar vocês Quero lembrar vocês que lá na frente tem uma árvore Tá pessoal Com certeza a câmera não vai pegar Nem ferrando Porque eu mesmo não estou conseguindo ver direito Aqui com a luz da lanterna Certo? Mas ela está bem distante Aonde ela tem relação também Com invocação do mal Porque eu já expliquei para vocês A história desse local Se comunique comigo aqui espírito Diga algo Eu estava exatamente aqui pessoal Quando logo aqui na minha frente Coisas de uns sete metros Eu escutei uma criança dizendo Papai e mamãe Eu acredito que agora a câmera pegou Tem alguma coisa Que está Tipo gemidos para lá Isso é louco Olha isso pessoal Dá para escutar na mãe Olha aqui Olha o jeito que eu estou me arrepiando aqui Olha isso Olha o jeito que eu estou enrugando aqui Olha aqui Olha o jeito que o meu braço está enrugado Olha aqui pessoal Minhas canelas estão enrugando De escutar essa criança Tem uma criança Tem uma criança No meio Desse canavial Gritando mamãe e papai Eu acredito que agora a câmera pegou Eu acredito que agora a câmera pegou Eu acredito que agora a câmera pegou E aí E aí E aí E aí Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui. Quero lembrar vocês que lá na frente tem uma árvore, tá pessoal? Com certeza a câmera não vai pegar nem ferrando, porque eu mesmo não estou conseguindo ver direito aqui com a luz da lanterna. Certo? Mas ela está bem distante. Aonde ela tem relação também com a invocação do mal, porque eu já expliquei para vocês a história desse local. Se comunique comigo aqui, espírito. Diga algo. Eu estava exatamente aqui pessoal, quando logo aqui na minha frente, coisas de uns 7 metros, eu escutei uma criança dizendo papai e mamãe. Eu não vou esquecer disso, cara, porque foi impressionante. Começou a ventar um pouco, olha isso o vento que está chegando, olha isso. Olha isso. É algo que está se aproximando de mim nesse momento? Olha lá, olha lá, olha lá. Diga algo aqui para mim. Quero dizer a vocês, pessoal, que eu estou sentindo uma dor nas costas agora. Certo? Está doendo um pouco minhas costas. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Opa, 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 opa. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Impressionante. Eu vou apagar a lanterna aqui para vocês verem. Cara, é de arrepiar. Dá uma olhada nisso. Olha isso. É de arrepiar. Minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Está colocando a câmera aqui ao lado. Minha nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aparece aqui pra mim o que há aqui no local. Meu nome é Ulisses Deadline. Se comunica comigo, espírito. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Algo tentou me prender nisso aqui, pessoal. Algo tentou me segurar nisso aqui, cara. Ser louco. Algo tentou me segurar nisso. Sem dúvida. Cara, olha isso. Minha nossa. Cara do céu, olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Eu ia falar pra vocês, sem dúvida, espetacular o que está acontecendo aqui. E realmente, pessoal, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Cara, os vossos olhos, cara. Impressionante, pessoal. Ser louco? Eu não sabia se eu ligava ou se ligava na tela e o que eu estava fazendo. Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, ser louco. Eu não sabia se eu ligava ou se você falasse muito bem. Olha isso, olha isso cara, cara aos vossos olhos, impressionante pessoal, você é louco? Eu não sabia se eu ligava ou desligava a lanterna ou o que eu tava fazendo, cara impressionante, impressionante pessoal, olha isso, olha isso pessoal, cara você é louco! Cara, sem explicação, o cheiro forte aqui do local, as velas todas derretidas aqui, olha a forma cara, olha isso, e ainda queimando, impressionante, sem dúvida, olha aquilo, olha isso! Eu preciso me aproximar aqui pra mostrar pra vocês, olha isso! Seu louco! Impressionante, impressionante, impressionante o que aconteceu aqui! Seu louco! Eu peço que nada me acompanhe aqui nesse local. Eu peço que nada me acompanhe aqui. Até a próxima, mais memória sobrenatural. Ao escuro dessa estrada, tiroteou o que não falta. Anjos que se foram aos passos largos de uma encruzilhada. Sobre o cachorro que nos traz a paz, em erros ao fogo do poço. Ao escuro parados, aqueles que ainda não vieram a paz. Lagmas é o que não faltarão. O dor encheve o forte a exalar. Então pegue a tua cruz, aquele que se foi. De braços abertos a te olhar. Morreu pela paz na desgraça que você via. Agora é tua vez em um caixão atrado. A madrugada é testemunha. Então pegue a tua cruz, sem o sol para brilhar. Uma água para se lavar na escuridão. Mais uma alma a vagar. Como a voz aos teus ouvidos, te chamando à escuridão. Seja de ferro ou encurve teus joelhos ao chão. Então pegue a tua cruz, luz é luz, sol é sol. O mistério, o odor, podendo te sufocar. E as nuvens te escondendo. Memória sobrenatural. Memória sobrenatural.